Música 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 Você pode passar a espalha comigo e você pode passar a espalha de Deus, não? Você pode passar a espalha de Deus, abram os seus olhos comigo e digam Que eu sou Sim, Senhor, te pode dar a espalha de Deus Sendo a minha espalha de Deus Que eu sou Que eu sou Vamos chamar de Deus Sim, Senhor, te pode dar a espalha de Deus Sim, Senhor, te pode dar a espalha de Deus Esse lugar é meu, Senhor Vem! 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 Amém. Amém.